Ela é filha de Emanjá. É isso aí. Filha de Emanjá é onda. É, filha de Emanjá é onda que te empurra em direção à areia e te arrasta em direção ao fundo do mar. Filha de Emanjá é bipolaridade intensa. É troca de humor em segundos. Filha de Emanjá é maresia, mas também é tsunami. Filha de Emanjá é amor, é serenidade, calma, paz. Filha de Emanjá é intensidade demais pra gente fraca e sem planos futuros. Filha de Emanjá pensa alto, pensa longe, pensa firme. É, a filha de Emanjá sempre vai ser aquela amiga que lhe dará ótimos conselhos, te fará rir até a barriga doer e chorar ao seu lado por se decepcionar mais uma vez com um amor mal correspondido. Filha de Emanjá é moça que devemos manter numa caixinha de conchas e guardar só pra gente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Quem é filha de Emanjá tem um mar de proteção e afeto. Salve a nossa rainha do bar e salve todos e todas as filhas e filhos de Emanjá. Odoya minha mãe. Axé, se inscreva e compartilhe. Tchau.